É inevitável pensarmos sobre a evolução dos videogames. Eu já fiz vídeos de muitos jogos aqui no canal e eu tô sempre pensando nessa evolução de geração pra geração. Não sei se todos os senhores e senhoritas sabem, mas atualmente nos encontramos na oitava geração dos consoles. Todo esse processo até chegarmos onde estamos demorou em média 40 anos. A primeira geração vem lá dos anos 70. Com a chegada do Magnavox Odyssey, por exemplo, as pessoas conheceram as fitas, os cartuchos que continham os jogos. Não precisava mais ir no bar da esquina ou lá na loja da esquina jogar Pong naquelas máquinas gigantescas. Não, os videogames estavam chegando ao lar das pessoas, ao conforto do lar. Sensacional. Aí inicia-se a segunda geração, mais ou menos ali em 1976. Aí aconteceu uma explosão que a indústria dos videogames precisava, sabe? O negócio realmente se popularizou de vez. Tínhamos diversos videogames, como o fenômeno Atari 2600, o Atari 5200, o Game Watch da Nintendo, o Intellivision, o ColecoVision, entre muitos outros. Realmente o mercado estava cheio de videogames. Todo mundo aí queria começar a produzir videogame porque sabia que dava uma nota. A terceira geração dá continuidade e contribui muito aí nos anos 80. A que eu chamo geração 8-bits. É, porque nada é mais anos 80 do que 8-bits e MTV. Nesta categoria, tínhamos consoles como o Master System, o Nintendinho, o Portátil Game Boy, o Atari 7800, o MSX, entre alguns outros. Se você não tá ligado, por exemplo, os Estados Unidos transpirava Nintendo. O Japão também, era Nintendo aqui, Nintendo lá, Nintendo nas revistas, enfim. Tinha Nintendo em todo lugar nessa época. A quarta geração fica com os anos 90. Essa ótima época aí que eu tive o prazer de vivenciar. O mundo dos games dessa época podia ser muito bem resumido em Mega Drive versus Super Nintendo. Você tinha o Mega, o seu vizinho tinha o Super Nintendo e vocês brigavam, dava um soco na boca de cada um pra ver qual videogame que era melhor. Mas não vamos ser injustos, né? Também haviam outros consoles fodões nessa época, como o Turbo Graphics 16, o PC Engine, também tinha o Neo Geo, um console que não podia faltar pra quem curtia games de luta do Flipperama. Enfim, né? Se houve uma época em que começou a surgir muito daqueles jogos loucos em 3D, sabe, os polígonos, alta tecnologia e tal, foi essa. A época da quinta geração. Também aí pegando boa parte dos anos 90, metade pra frente, mais ou menos assim, e estendendo-se até o novo milênio. Contávamos com grandes máquinas de processamento. O Sega Saturno, o 3DO, o Game Boy Color, o Atari Jaguar, que não vingou, né? Que pena, mas enfim. E também tínhamos os dois principais e rivais dessa época. Dessa vez não era Nintendo e Sega, assim como na quarta geração. E sim, Nintendo e Sony. O Playstation versus o Nintendo 64. O Playstation chegou abalando com a mídia de CD, que todo mundo ficava impressionado. E o Nintendo 64 prometia grandes jogos com os seus 64 bits de processamento. Por isso que o nome é Nintendo 64, entendeu? A sexta geração parte aí de 1998. Nela tínhamos consoles como o Xbox One, o Dreamcast, o Game Boy Advance, o GameCube. Mas, devemos concordar que o fenômeno dessa geração foi o Playstation 2. Porque olha, eu posso contar nos dedos da minha mão, as vezes que eu vi alguém com o Xbox ou com o Dreamcast. Já as vezes que eu vi alguém com o Play 2, só se minha mão tivesse 3.800 dedos. E estamos chegando quase perto do final, com a sétima geração, que estende-se até hoje. O 360, o Playstation 3, o Nintendo Wii. Mano, nessa época nasceu muita coisa foda, muita franquia foda, muito jogo louco mesmo. Assim como o Play 2 viveu mais de 300 anos, essa geração vai viver, continua vivendo muito bem. Porque ela, querendo ou não, é meio recente ainda. Meio ou recente, você sabe. Pô, e vendo tudo isso aí, meus amigos, que eu lhes pergunto. Aonde está o limite da criatividade humana? Pra nós, hoje, pleno 2014, pode parecer simples algumas coisas, como essas evoluções de gerações. Mas não, nada simples. Você acha que o pessoal que jogava lá os games 8-bits nos anos 80, imaginaria jogar um game de Play 1? E mesmo o pessoal do Playstation 1, imaginaria que alguns anos depois estariam jogando games fodões, como os de Playstation 2? Hoje em dia eu penso, pô, a gente já está no limite. Não tem como os jogos ficarem melhores, mas ficam, acreditem. O pessoal lá em 90, 80 também pensava isso e ficou melhor. Porque realmente é muito complicado você pensar à frente, pensar em algo que não existe ainda. Tudo, a evolução, os games, está tudo relacionado. Você pode ter certeza, eu acredito que muitos de vocês vão compartilhar dessa minha filosofia. Assim eu espero, pelo menos. Mas aguenta aí que a gente ainda não acabou. Falta falar da oitava geração, a minha opinião sobre a atual geração que estamos. Olha só, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu estou decepcionado com essa geração. Não sei, olhando todas essas gerações que passaram, você percebeu o pulo revolucionário que foi cada uma? Já essa, está dando a impressão que foi apenas uma pequena atualização, apenas um upgrade. Porque o Wii virou o Wii U, o 360 virou o One e o PS3 virou o PS4. Eu perguntei para o pessoal no Twitter qual que vai ser o boom dessa geração, o que vai chamar a atenção. E 90% me respondeu que vai ser a tecnologia VR. A tecnologia VR é a realidade virtual. Equipamentos como o Oculus Rift, o Oculus Morpheus do PS4 que foi anunciado. Também tem aquele Omni, que a pessoa vai andando e o jogo vai imitando os movimentos. Sabe, essa realidade virtual que lá nos anos 90 era coisa futurista, está prestes a realmente pegar no tranco. É, no momento, realmente eu tomei assim, mas vamos aguardar o jeito. Vamos esperar este grande pulo acontecer. E aí, meus amigos? Estou nesse momento terminando de editar esse vídeo depois de alguns dias. E realmente, esse vídeo foi um assunto mais sério, um assunto mais polêmico. E aí, o que vocês acham de todas essas evoluções das gerações? E o que você acha que vai ser da oitava geração? Vai dar boa ou não? Então, conto com a sua opinião, com o seu comentário e também com a sua avaliação. Clicando no gostei, você dá uma puta ajuda no canal. E se você gostou da minha pessoa, você pode inscrever-se para receber mais vídeos novos quando eu postar. Um abraço e se cuidem!